E aí, gente? Luana? Uh, essa é a Amanda, gente, minha amiga. Olá. Peraí, deixa eu começar direito então, né? Quer voltar? Volta lá, volta lá. Não, não, deixa engraçado quando acontece essas coisas. Um pouco assim, essa menina é louca, edita o filme, Luana. Não, não vou editar, eu gosto de ser espontânea. Olha só, esse é mais um vídeo pro meu blog, lulunopaicesmaravilhas.com. Eu sempre acho que eu vou colocar ele aqui embaixo também, www. Mas aí você bota em cima, né? Ou eu esqueço, tipo assim, enfim. Gente, esse é mais um post pra ajudar vocês a montar a mala para as ilhas gregas, tá bom? Esse, então, a gente vai falar mais de acessórios, especificamente de óculos. E não só, né? Com o inverno, quase verão que a gente tá tendo em São Paulo, vocês podem aproveitar as dicas pra usar aqui mesmo. Agora, tá tipo 30 graus em São Paulo hoje, no meio do inverno. É, olha o nosso look de inverno, né? Olha o nosso look de inverno, ainda tô com pizzas, assim, embaixo do braço, sozinho. Enfim, gente, a Amanda tá aqui porque ela me dá muitas mil dicas sobre óculos. Já trabalhou no ramo, né, amiga? É apaixonada por óculos. A gente começou a nossa amizade falando de óculos, lembra? Nos e-mails e tal do blog, né? Gosto do casamento de Santoro e não sei o quê. Ela, ah, eu amo esse seu prato. Ela nunca me esqueceu. Ah, eu também. Enfim, e aí, ela já trabalhou no ramo, o marido dela trabalha e tudo que você sempre quis perguntar pra alguém. E nunca soube, porque vendedora a gente nunca sabe, né? Será que você tá tentando vender, tá falando a verdade? Então, como escolher seu óculos? E sair da mesmice, né? Pelo amor de Deus, vamos sair da mesmice. Essa é a nossa ideia aqui, que eu gosto só de óculos diferentes. É isso, vamos abrir os olhos, abrir os horizontes pra outras marcas, outras cores, outros formatos. Nada de ter que combinar, tudo. Ai, tem gente que... Isso também, pessoal, vive me perguntando. Qual óculos que combina com esse look? Nossa, mas você usa coisas tão diferentes. Gente, não precisa combinar certinho. Uma coisa chama conversar. As coisas precisam conversar. Elas não precisam combinar direitinho, não é? É, a moda pro verão 2016 tá bem clética pra todos os gostos. E uma coisa que tá em alta é justamente isso. A mistura de estampas, mistura de tecidos, mistura de texturas. E os óculos é a mesma coisa. A gente não precisa combinar o óculos com o cinto, com a bolsa, com o sapato, que isso não tá com nada, pessoal. O amor de Deus, não. Eu sempre falo isso, gente, deixa de ser baranga. Eu sempre decrimino certas coisas aqui. Mas é pro seu próprio bem, porque a primeira impressão é muito importante. É, e olha, uma coisa que é engraçada, nesse verão vai ter uma cor que a gente só pensa no inverno, né? O marrom. O marrom vai tá super em alta. Os vestidos no formato dos anos 60. Isso. As cinturas bem marcadas e as saias rodadas. As calças curtas. As saias midi. Então, assim, você pode usar praticamente o que você quiser. Isso é que é o melhor. Tipo, o que tá na moda é tipo be yourself. Exato. Então, pensa o que combina, o que você gosta, o que você sabe que dá certo. E o mais legal é o que a gente tava falando. Você pode usar um óculosinho, um óculosão chiquérrimo com look mais básico. Você pode usar um óculos mais básico com um tubinho preto, né? Dá pra você fazer um high-low e incluir o óculos no negócio. Você não precisa sempre usar óculos chique com look chique, óculos muito esporte com biquíni. Não, dá pra você dar uma balanceada. Com certeza. E aí, gente, uma das coisas mais importantes que a gente tava falando, tem que falar, é a questão da lente. Com certeza. Achar que vai economizar, a base da porcaria não tá com nada. Não, na economia porra. Ah, eu vou comprar 10 óculos na 25 de março. Não é. Não. Vale a pena. Ah, eu vou no Oscar Freire, vou gastar uma fortuna. Ah, eu vou num shopping, vou entrar numa ótica. Vale a pena. Vale a pena. Porque você vai economizar na sua saúde depois. E a gente tava falando, se você tiver usando um óculos, faz um teste aí com óculos que você tinha quando você era criança, ou um óculos que você comprou assim, num camelôzão. Se você coloca ele no sol, você vai tá com o olho mais assim do que se você tivesse sem óculos. A dor de cabeça que você vai ter depois. Olha o olho claro, gente, e o sol, e o mar. Eu sei porque assim, quando eu era mais nova, eu vivia viajando, eu perdi óculos e ia quebrar. Uma vez eu sentei no meu varnê, chiquérrimo, varnê, não tem um varnê, não tem um varnê, não tem um varnê. Isso, tem algumas marcas aqui que são incríveis, maravilhosas. Eu adquiri esses no Brasil porque na minha última viagem eu concluí duas coisas. Primeiro, antigamente o Brasil ficava muito atrás, demorava, horrores. Hoje não. Tudo que tem lá fora já tem aqui. Só que aqui dá pra comprar parcelado, né, gente. E o dólar gritando, o euro gritando. Vamos ajudar a nossa economia, né. Vamos ajudar a nossa economia. Vamos fazer girar o dinheiro. Então foi isso, dessa vez. E os preços estão bem equiparados. E agora com essa alta excessiva do dólar e do euro, vale muito mais a pena a gente comprar aqui. Porque são os mesmos óculos, são as mesmas fábricas, são os mesmos materiais. Não tem nada que você vai encontrar de melhor lá que você não vai encontrar de bom aqui. Isso mesmo. E assim. E eu concluí isso, exatamente isso, nessa minha última viagem. Eu sou super defensora de tentar olhar nas barganhas, nas grandes casas lá fora. Dessa vez, gente, de 2012, 2012 ainda foi, 2013. Agora, 2014 pra cá, já não tá, a conta não tá fechando mais. Mostra lá as coisas lindas que você comprou. Olha, um exemplo de loja que vocês vão encontrar modelos legais é a Dax no Shopping Guatemala. Foi lá que eu comprei esse daqui. E também as óticas Vani no Oscar Freire. Elas têm vários endereços. Dá uma procurada aí, óticas Vani, óticas Dax. Muito boa. E a Vani é ótima também, comprei uns outros mais chiques lá. Eu adoro andar no Oscar Freire, sempre acho as coisas. Esse é um modelo. Vamos lá, gente. Além disso, ele ao mesmo tempo que é discreto, tem coisas super diferentes, que é essa combinação de cores super legais, desse verde com azul. A marca fica bem discreta do lado. Ele tá vendo que ele encaixa direitinho na orelha da Luana. Isso é muito importante, gente. Encaixar direitinho, conforto, estética. Além aqui, na pontezinha do nariz, ele precisa encaixar certinho. Esse negócio de ficar com um espacinho aqui não é muito legal. E quando eu dou um sorriso, ele não pode mexer muito. Não pode levantar. Exatamente. Então fiz uma compra boa. Perfeita. Tá bom. Além de ser um óculos de qualidade, lente excelente, uma marca maravilhosa. Eu adoro coisas da Salvatore. O Salvatore Ferragamo. Adoro, adoro, adoro. É um italiano. Ele já morreu, né? Hoje em dia, a família dele que segue com a marca, ele vem num lugar que chama Bonito, na Itália. Não é à toa, né? Não é à toa. Super. Não, e meu marido adora também, sabia? Ele tem vários óculos. Ele comprou uns três lá, numa dessas viagens dele em 2012. Ele adora. Eles são super elegantes. Ele adora. Tanto masculino quanto feminino, arrasa. Sim. O Salvatore Ferragamo sempre arrasou, né? Ele era o queridinho das famosas de Hollywood. Os sapatos dele são super personalizados, então os óculos não fogem dessa linha. E aí, devagar, devagar, os brasileiros estão começando a acordar pra isso, né? Que a gente também tava falando isso, gente. Todo lugar que você vai, todo lugar que você vê, todo mundo só usa a Ray-Ban. Nada contra, beleza. Se é o seu estilo, sua cara, vai. Só que também, tipo, ninguém merece usar porque todo mundo tá usando. Todo mundo só tá usando as mesmas coisas. Vamos lá, né? Tipo, be yourself. Do something different in your life. Com certeza. Gente, o próximo é um arraso coringa muito prático de usar, amiga. Esse é um Calvin Klein chiquérrimo, hiper clássico. A Calvin Klein costuma não expor a sua marca, né? Olha só que interessante. Então, assim, pra uma pessoa que não gosta de ser um outdoor ambulante, mas gosta de usar uma coisa com qualidade, com estilo, clássico, diferente, com pegada de moda, pode apostar no Calvin Klein, que é fantástico. E uma coisa excelente que eu achei desse daqui, gente, é que, ó, ele vai bem do dia para o fim do dia. Por exemplo, de manhã, vou lá no Beach Bar, que eu tava, no outro vídeo eu falei, né, gente, nas Ilhas Gregas é tudo Beach Bar. Não tem muito praia, canguinha no chão, é tudo Beach Bar. Pra aquelas prinsadeiras finas, galera tomando champanhe, cafezinho. Então, daí ele vai desde o dia e à noite não, né, óbvio, mas tipo 6, 7 horas, ah, que escurece 9 horas da noite. É, porque, exato, a gente tem que deixar claro que na Europa não é como aqui, a luz do dia vai até 9 horas da noite. Então, quando a gente diz usar óculos à noite, tá tudo certo, a gente não tá falando nenhuma bobagem. Nós estamos loucas. E aí, esse aqui dá tranquilo, tipo, vou botar um vestidinho, vou botar uma gladiadora. Pra depois, quando começar a escurecer, você põe o óculos na bolsa, mas ele vai super bem com a sua roupa super chique, né. E os detalhes dele dourado, eu achei esse tipo. Ele mistura materiais, né, que ó, acetato com metal super em alta, que é a mistura da moda de tecidos, de estampas. É, essa mistura. Foi uma ótima aquisição, então, né. Maravilhosa. Parabéns, eu estou conseguindo. Meu maior medo é mostrar um óculos e a Amanda, what? Tipo, você comprou esse. Não, agora vem um outro. Não, esse daqui é o escândalo. Eu sou o peru assumida, eu vou chegar até mais perto pra vocês verem. Olha, gente. Olha, a Cloé, sem palavras pra Cloé. Sem palavras, muito fina. Pra quem não conhece, é uma marca maravilhosa, né. Ela é ícone em bolsas. As queridinhas lá de fora, dos filmes, as queridinhas daqui de dentro, todo o pessoal que entende de moda. Já tá desfilando. Exatamente. Então, assim, Cloé é a marca do momento. Podem entrar aí na internet, podem pesquisar as Kardashians também. As Kardashians, como é que é o nome daquela menina? A Taylor Swift. A Taylor Swift, é verdade. Todas as menininhas que são, assim, referência de moda antenada, pode ter certeza que tem uma Cloé em casa. E esse aqui, igual a gente tava falando antes, você pode fazer. Tanto o Hi-Lo, né, Amanda? Tipo, vou botar um jeans, uma sandália, uma camisa branca. Tá com um óculos desse, gente? Parou. Arrasa. Coloca um bracelete dourado pra chamar aqui pro dourado do óculos. É, eu adoro. E também, sabe o que eu acho máximo que o pessoal usa muito? Lá fora, a gente tá falando de branco, né, pra esse ano. O pessoal mete, tipo, um conjuntinho branco, tipo, bermuda, uma polinha, tipo, um blazer branco. Pra mulher, gente, eu acho chiquérrimo. Com malpargata e um óculos desse. Olha, outro dia eu tava, no nosso inverno, eu estava com aquela calça pijama de crepe branca, uma blusa bordô e um terninho branco também por cima. Chiquérrimo também. Lindo, coloquei um óculos de arrasar. Acabou. Precisa de mais nada simples. E eu sou assim, eu sou chata, né, fico também comprando roupa pro meu marido, tudo baseado nessas ideias. E ele adora. Aí os amigos dele sempre ficam, vivem zoando, falando, ah, sua esposa escolhe sua roupa. E eu falo assim, você é um ícone fashion europeu. O que é muito engraçado, né, no Brasil a gente evoluiu muito, mas a gente ainda tem umas restrições, né, tipo, com calça colorida, com calça branca. Que a gente tem que ampliar um pouco mais o horizonte. Com certeza. Mas tá legal que muita gente tá viajando, que muita gente acompanha nos blogs. É, a coisa da internet, né, a famosa globalização tem ajudado muito nisso. A tirar as pessoas da mesmice, né, de sair na rua de uniforme, de ir numa ótica e achar que a única coisa que tem pra comprar é aquele óculos de sempre, aviador, básico. E os parentes deles, né. É isso mesmo. Não é, mas vocês estão vendo que tem diversas marcas, marcas excelentes de roupa que apostam em óculos que vocês vão tá arrasando pelas tuas. Esse aqui também, gente, eu comprei da Valentino. Olha a finesse do spikezinho aqui na lateral. Amiga, eu te falo que isso foi uma das coisas que eu mais gostei desse óculos. O que você acha? Esse óculos, ele mistura o preto, o spike, e aqui é aquele que o pessoal chama de tartaruga, né. É. Ele também é super discreto com a marca do lado e sempre voltando àquele assunto, né, que ele encaixa direitinho na orelha, no nariz, e quando a luz sorrir, ele não se move. Yes, mais uma boa aquisição. Então, deu certo, então, também, né. E esse aqui, gente, fala sério. Na mesma linha que a gente tá falando, ele vai do beach bar até a noite, fácil, fácil, fácil. Porque eu fico imaginando, eu já fico meio que pensando, né, tipo, eu tô levando um vestidinho preto lindo, curtinho, que tem só um detalhezinho aqui, vou colocar com ele, minha rasteirinha, e pronto. Com o meu bronzeado até lá, vai tá rolando, e pronto, vai arrasar. É, às vezes você fala assim, ah, não quero comprar 10 óculos, mas então presta bem atenção nas dicas, né. Essa dica é legal, gente, não compre 10, compre um, tipo, mais, vamos dizer assim, você pode usar com quase tudo e um diferente. Exato. Mas se quiser comprar 10, compra 10, porque óculos é tudo de bom. É. A gente não pode falar nada, que a gente tem milhões, né. Com certeza. Não, eu e a Amanda, tipo, nossa conversa no WhatsApp é muito sobre óculos, né, tipo, uma foto. E olha, você viu esse, você me marca em coisas, ah, esse é a sua cara, e eu te marco em coisas, ah, eu quero. Ai, eu adoro, eu adoro. Óculos é maravilhoso. E agora? Você pode tá com um look mais simples e colocar um óculos diferente, mesmo óculos de grau. Vale a pena investir, vale não só no óculos de solo, vale a pena investir numa armação mais clássica, numa armação mais diferente, porque não é todo dia que você acorda de bom humor, não é todo dia que você quer usar branco, da mesma maneira que não é todo dia que você quer tá com o mesmo óculos. E virou assim, né, o esmalte, os biquínis, foi isso o tempo que a gente tinha uma coisa, né, uma cor, um estilo. Isso, não é porque é de uma qualidade excelente que você também, ah, vai durar muito tempo, ah, então vou ter, vou comprar um preto que dê pra usar com tudo. Não, não, pelo amor de Deus, não, 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 não. Vale a pena investir, vale a pena se fazer um carinho, né, isso, vale a pena. Não, gente, é finesse, né, o óculos eu acho que muda o look todo. Então é isso, espero que tenha sido útil, vou tirar várias fotos de Kermas e Santorini pra vocês verem nas ilhas, acho que vou pra Micronos, amiga, se dá tudo certo, mas isso é uma outra conversa. Hashtag o marido pira, sempre põe os Micronos, what? Então tá. Gente, um beijo pra vocês, obrigada, Amanda, amiga, foi massa. Obrigada, adorei. Beijão, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus